Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, planos para empresas a partir de uma vida. Bom dia, bom dia, bom dia! Chega mais! Seja bem-vindo! O nosso Toda Manhã está no ar, sempre com muita disposição, alto astral, pensamento elevado, sempre positivo e pensando em realizar coisas boas, coladinho com você aí do outro lado da telinha. É, gente, não tem jeito, tô fanhosa ainda, tô rouca, tive que entrar no antibiótico, a gripe evoluiu, não tem jeito não, viu? É esse tempo, né, que fica meio lá, meio cá, a gente não sabe se faz calor ou frio e realmente a minha imunidade deu uma baixada e não teve jeito. Mas tô me tratando, tô me cuidando, mas não é mole não, né? Eu aposto que tem muita gente aí gripado por Nova Friburgo, muita gente também sofrendo com essa temperatura muito louca e com certeza tem que se cuidar. Já acabei de tomar aí a minha vitamina C, tem que tomar vitamina, tem que fazer tudo também que precisa para melhorar a imunidade. Então, chega mais, seja bem-vindo! Toda manhã está no ar com muito carinho para você, né? Do mesmo jeito que a gente produz assim, com esse carinho especial, para que você tenha um dia, um início de semana bem feliz. E lembrando que hoje é dia de tarô. 2526-6055 é o nosso telefone, 2526-6055. Você liga para cá, deixa o seu nome, a sua idade, o bairro de onde está falando, faz uma pergunta bem específica para o tarô e, é claro, escolhe um número do 1 ao 21. E tá valendo, viu? Daqui a pouquinho o tarô de Robson Freyman, no toda manhã, ele que sempre nos prestigia com o seu carinho, com a sua presença aqui toda segunda-feira para responder aquilo que as pessoas estão preocupadas para começar bem a semana. E começamos também bem a semana munidos de informação. Vem aí o nosso Boletim Zoom Notícias. Eudio Martins traz as informações do dia. Bom dia! Bom dia, Luciana! Tudo bem? Tudo certo e você? Tudo show tranquilo. Quer dizer, na gripe, você também, né? Eu melhorei, estava ruim na sexta, mas graças a Deus agora... Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Que bom, que bom. Seu giro no esporte está fazendo sucesso, hein? Bombou, né? Está todo mundo querendo, hein? Vamos ver se quinta-feira vai bombar também, se Deus quiser. Vai emplacar, com certeza. Vem trazendo notícias sobre o esporte. Mas hoje, as notícias do dia, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia aqui em Nova Friburgo. Vamos começar aqui pelos ataques na internet que ainda continuam. Explica pra gente. A gente já noticiou aqui duas vezes, né? Foi até eu mesmo que disse. Desde o dia 26 de fevereiro, diversos provedores de internet vêm sofrendo ataques de pessoas que realizam esse tipo de ataque para sobrecarregar o serviço das provedoras e que acaba afetando os consumidores em casa, né? Sim, sim. Ontem, eu mesmo, na parte da manhã, estava vendo um vídeo no YouTube tranquilamente, aí chegou na parte da noite, a conexão falhou, bem devagar. Já estava com problema. Explica pra gente, né? O que são esses ataques? Então, esses ataques de negação do serviço, também conhecidos como ataques DDOs, eles são feitos por pessoas que sobrecarregam o serviço das empresas que acabam afetando os consumidores. E aí acabou que essas empresas que são afetadas, 49 aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive aqui em Nova Friburgo, escreveram uma carta aberta pedindo para que as autoridades atuem de forma conjunta para resolver esse problema o quanto antes, né? Porque está atrapalhando bastante. É, isso é crime, né? Exatamente. Então, realmente, as autoridades competentes devem agir junto com essas empresas, porque é um serviço prestado ao consumidor de uma forma geral e hoje em dia quem faz as coisas sem internet, me diz? Difícil, né? Muito complicado. Então, fica aí essa carta aberta das empresas, 49 só no Rio de Janeiro. No estado do Rio, incluindo algumas no Nova Friburgo também. Sim. É muito complicado, porque a gente vem, fica assim, até um pouco sem saber o que fazer, até que ponto isso chega a esse consumidor final, né? Dados e tudo mais. Então, as empresas falam que os ataques acontecem, mas não para pegar os dados confidenciais nem das empresas e nem das pessoas, né? É apenas para sobrecarregar mesmo o serviço, deixando muito lento a internet que a gente usa em casa. Que estranho, né? Para que isso, gente? Exatamente. Vai entender. Muito estranho. Vai entender. Cada uma que aparece é que a gente fica realmente sem saber o que fazer. Prova disso é que a gente só fica aí sem o serviço essencial. Pois é. E às vezes não é nem só para ver um filme, nada disso não. Porque hoje em dia tudo é comandado pela internet. Aqui mesmo eles falam que é para jogo, streaming, né? Que precisa de uma internet rápida e eficaz. Sim. Mas infelizmente está com esse problema desde o dia 26 de fevereiro. É muito tempo. É muito tempo. E aí as empresas estão registrando essas ocorrências no devido local, né? Onde as ocorrências devem ser registradas e pedem para que as autoridades tentem resolver isso de forma mais rápida possível para normalizar de uma vez por todas, né? Sim. Nosso jornalismo continua acompanhando. Sempre. E vamos, então, sempre trazer para vocês as novidades, né? O que está rolando em relação a esses ataques que, por muitas vezes, a gente, por falta de informação, fica achando que é a empresa que está com problema, que não está te dando aquilo que você está comprando, o serviço essencial que você está comprando. E aí, não, gente. São ataques mesmo. Inclusive, a TV Zoom, ela está com problemas, né? De transmissão pelo canal Speed Fiber, né? A própria Speed Fiber também com problemas. Porque tudo hoje é gerado pela internet. A gente fica sempre naquela dúvida. Será que a gente deveria só ser refém dela? Pois é. Mas hoje em dia é difícil não ser, né? Pois é. Mas a gente nunca foi. Então, passou a ser única e exclusivamente usuário de apenas um único serviço que nos dá tudo o que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa repensar isso também, viu? Vamos lá. Mas vamos falar de coisa boa. Vem aí a fé para o 2023. Olha só. Isso aí. A feira de promoção aqui em Nova Friburgo, que vai acontecer dos dias 12 a 16 de abril, lá no Nova Friburgo Country Club, de quarta a sexta-feira, de uma da tarde até às 10 da noite e de sábado e domingo, das 10 da manhã até às 10 horas da noite. A entrada custa apenas R$ 4,00 e a fé para sempre um sucesso, né? A galera aproveita bastante as promoções. Esse ano vão ter acessórios, cosméticos, vestuário feminino e masculino, entre diversas outras oportunidades, né? Esse aí foram os nossos, o nosso estúdio, né? Nosso stand, na verdade, que foi um stand-estúdio ao Noé aí filmando. Teve um presente na FEPRO do ano passado, onde aconteceu lá uma sala, né? Um estúdio fechado para as reuniões e esse ano, com certeza, vai voltar a acontecer. Lembrando que a FEPRO também rola junto, né? O Salão Noivas e Festas, né? E quem quiser participar, é só aproveitar. Quando que vai ser a feira? Dia 12 de abril ao dia 16, segunda feira, segunda não, quarta-feira, a sexta-feira, o funcionamento será de uma da tarde até às 10 da noite e no sábado e no domingo, de 10 da manhã até às 10 horas da noite, com entrada de apenas R$ 4,00. Esse foi o nosso giro na FEPRO, onde apresentou várias coisas interessantes, várias maneiras do consumidor final poder realmente comprar com qualidade e com preço baixo, que essa é a proposta. Então, todos estiveram presentes na FEPRO, a maioria do comércio aqui de Nova Friburgo. Eu não sei ainda se tem estandes disponíveis. Vamos chamar o Biá para falar sobre isso. Aliás, o Biá está essa semana com o Salvador no Clube da Cozinha. É? É, Salvador fez uma salada aqui para o Biá bem gostosa. E você pode acompanhar o Clube da Cozinha amanhã, não é isso? Amanhã, às 10 da noite, tem Clube da Cozinha e o Biá estará aqui falando um pouquinho da FEPRO com o Salvador. É, a FEPRO é muito importante não só para os consumidores, mas também para as empresas que participam, né? Sim, sim. Para fomentar o comércio aqui de Nova Friburgo, muito importante para a gente. Tem muito preço bom, vale a pena. Muito preço bom. Aqui fala que tem promoção até 70%. Isso é bom demais, né? Quem não gosta de uma promoção? Quem não quer? Vamos aproveitar. A partir do dia 12, não é isso? Isso. 12 a 16 de abril. 12 a 16 de abril. Está chegando. Vamos aproveitar. Vamos então à nossa... Previsão do tempo. Previsão do tempo. Que me deixou assim, desse jeito. Me pegou também na sexta-feira, mas graças a Deus já melhorei. É, te pegou sexta-feira? Mas não foi na minha aula, não. Não, foi quinta e eu tive que faltar a sua aula na sexta. Ah, entendi. Está na tela. Vamos lá. Hoje, 85% de possibilidade de chuva e sol entre nuvens durante a manhã e a mínima de 19 graus e a máxima, Luciana, de 31. Uma diferença de 12 graus, né? Ontem já fez um dia bem quente. Eu, inclusive, estava vendo meu celular, estava com 31 graus já. Agora, essa disparidade é que deixa a gente muito, muito complicado, né? Muito ruim. Muito ruim. Muito frio e muito quente acaba congestionando bem, né? É, a gente fica... o organismo não se adapta. Agora, segundo os sites meteorológicos aí de plantão, vem uma frente fria com vontade em breve. Pelo menos isso. Ela já atingiu o sul do país, não é isso? Isso. E aí, vai atingir com certeza a nova Friburgo, né? Mas, pelo menos, não vai ter aquela disparidade de muito frio e muito quente. Sim. Vai se manter no frio. Vai chegar essa semana ainda. Vai. E hoje a previsão é de bastante chuva, hein? Sim, 85%. É. Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos, porque essa chuva pode cair a qualquer momento e elas podem ser pontuais aí em várias localidades. Rio de Janeiro já está esperando também uma grande chuva para hoje. Então, vamos ficar atentos aí a todas essas questões. Obrigada, Eud, mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. É isso. E até a próxima. Valeu, até a próxima. E você aí de casa, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas você sabe que, olha isso, gente, é Encontro dos Rios. Olha o clima, 21 graus no Encontro dos Rios. Isso é bom demais. E hoje é dia do teatro. Fique atento a quem vai falar sobre isso aqui no programa. A importância da arte, a arte embeleza a vida, a arte é um remédio para a alma. Como diz Nietzsche, a arte existe para que a gente não morra com a verdade. Nós, artistas, nós, ocultadores daquilo que é natural, andarilhos silenciosos, que estamos nas alturas e não percebemos a altura. Achamos que estamos numa planície e nas nossas certezas. E o teatro, que é a arte das artes que amo, a cada novo personagem que faço, eu percebo como aprendo e como mudo todas as posições erradas, sem reflexões que a gente tem durante a vida. É muito importante. O corpo precisa da comida e da vestimenta. E a nossa alma, da arte, com sua grande diversidade. E hoje, quero agradecer, nesse dia do teatro, por eu ter conhecido e participado dessa arte tão maravilhosa. Um beijo a todos os artistas de teatro. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece vinte e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida. Planos a partir de R$ 162,22 mensais. Fale com a Unimed Serrana RJ. 22 9 9207 4516. Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio. Para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$ 18,70 ao metro quadrado. É o melhor preço de toda a região. Vermar. Especialista em transformar os seus sonhos. A vida passa em nossa frente e vamos todos juntos a criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim om-se MCD, Escola Jardim. Matrículas abertas. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças, no coração de Alariga 2522-6582 Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida Planos a partir de R$ 162,22 mensais Fale com a Unimed Serrana RJ, 22-99207-4516 Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speedfiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio Para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição Consórcio Acianf, para cada sonho, uma conquista Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$ 18,70 ao metro quadrado É o melhor preço de toda a região Vermar, especialista em transformar os seus sonhos A vida passa em nossa frente Vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança Quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz Escola Jardim Oh, 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 sim CDFD Escola Jardim Matrículas abertas O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade Oferece bife e self-service aquilo E prato executivo Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas Com mais de 20 anos de experiência no mercado Para você que busca saúde e bem-estar O Poabre é a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi No Espaço Arfi Quer fazer a sua obra e economizar? Só na Vermar tem forro de PVC Duda por R$ 18,70 ao metro quadrado É o melhor preço de toda a região Vermar, especialista em transformar os seus sonhos O Toda Manhã está de volta e vem para a cozinha fazer uma delícia Para você começar bem a semana, viu? Você gosta de alho Então aguenta aí Porque você vai ter uma receitinha Rápido, gostosa É assim, diferente E para um lanche à tarde Fica simplesmente sensacional Mas antes nós vamos conversar com a Thaís Que está aqui na cozinha com a gente Já sentindo o cheirinho, né Thaís? Fala no microfone, bom dia Bom dia, Luciana, isso mesmo Tudo bem? Tudo ótimo Seja bem-vinda Obrigada Então, a Thaís, ela está fazendo os grafites aqui do Espaço Arpe, não é isso? São alguns grafites aqui do Espaço Arpe Conta um pouquinho para a gente da sua história primeiro Então, eu comecei nas artes plásticas, né? Completou um ano agora Coincidencialmente no Dia Internacional Atenção só um pouquinho Porque tem gente fazendo muito barulho aí Eu vou pedir um pouquinho de silêncio Atenção, pode falar Então, eu estou completando um ano agora Que eu entrei para esse mundo das artes, né? Coincidentemente até no Dia Internacional da Mulher Que foi essa data, foi marcada Eu comecei como customização de roupas Fui sendo chamada para fazer alguns eventos E aí, ali, eu tive contato com spray E aí, eu fui aumentando as dimensões, né? Não parei só na roupa Fui fazendo painéis, os murais E aí, uma coisa foi puxando a outra Sim, então, começou agora, recente Sim, recente E o que que passa pela sua cabeça? Porque pintar esses murais leva um bom tempo E o que que você pensa quando está pintando? Cara Surge na hora ou você já esboça alguma coisa? Então, geralmente, quando eu recebo algum convite Para fazer uma arte Geralmente, a gente conversa antes Tem um feedback, né? Tem ali o que a gente quer transmitir para aquela arte Aí, a gente vai e faz o esboço A gente troca ideia com o cliente Ver se tem que fazer alguma alteração Ou observar mais alguma coisa E a gente tenta chegar o mais próximo Do que o cliente deseja para aquele ambiente, né? Sim Aqui no Espaço Arp, eles pedem muita cor Sim Porque é um lugar que tem que trazer felicidade Exatamente E as cores transmitem isso Sim E o que que você tem feito? Vamos mostrar aqui um pouquinho, né? Do trabalho, que legal É, esse foi um dos meus primeiros Um dos primeiros, não Foi o primeiro painel que eu fiz no Espaço Arp, né? E esse painel foi justamente isso A proposta era trazer um espaço muito colorido E trazer a palavra transformação em cima disso, né? Já que o espaço é tão característico Com esse símbolo da borboleta Então, a nossa ideia era juntar essa palavra Junto com esse símbolo E dar essa ideia que a borboleta estava transformando esse espaço Sim Lindo, lindo, lindo A TV Zoom, né? Aqui, a gente fica na Rua das Borboletas Isso traz uma felicidade imensa para a gente Esse também foi um outro trabalho meu Foi da Caixas Voltaicas, né? Que fica também na Rua das Borboletas Esse também foi um trabalho meu Que a gente... A proposta também era homenagear o Paulo Teixo de Friburgo Por isso, a máquina de costura Sim Isso é o estacionamento, né? Isso, hoje em dia ele está no estacionamento Ele permaneceu por muito tempo na entrada da Arp, né? Fazendo a proteção ali da obra Sim E era exatamente isso Era como se as pessoas passassem ali E vissem mesmo a transformação da obra acontecendo Através do grafite que estava ali na frente E são murais que podem sair também Sim A qualquer momento Sim, são obras Geralmente são obras O espaço aqui está com bastante... Em constante construção Em constante construção E para não ficar aquela coisa cinza, né? Sem graça Exatamente É legal a gente poder ver cor É verdade, que bom Mas você faz então esse trabalho E ele continua... Enquanto você... Enquanto tiver obra, você vai continuar fazendo É, a proposta é essa A proposta é a gente dar cor para esses tapumos que são tão cinzas, né? Sim, sim Eu até falei essa semana que às vezes o pessoal passa por aqui correndo, distraído, atrasado para o trabalho E quando eles dão de cara com a cor Nossa, que legal, agora está bonito, está maneiro E acho que esse é o principal papel, né? Com certeza Trazer vida para as pessoas Isso mesmo, trazer vida E você está trazendo bastante vida para cá Obrigada Tem algum telefone de contato, quem quiser contratar, né? Esse seu trabalho Tem, tem o meu Instagram também Estão todos os meus trabalhos de estágio lá também Mas eu posso deixar o telefone? Pode, por favor É o ddd22997297637 E o Instagram é arroba arte com T mudo, underline Thaís Moretti com T é Ok, arte com T mudo, underline Thaís Moretti com T é Moré T, Moré T, T é no final E eu acho interessante porque Friburgo tem tido várias grafiteiros, né? Sim De plantão e a gente tem visto uma cidade realmente mais colorida A gente tem o projeto aí Apagando Cicatrizes também Sim, do Robson Sark Isso Um grande parceiro meu Que também faz aqui, né? Alguns murais Sim, exatamente Basicamente eu comecei por conta dele também, né? Ele começou sendo meu professor de desenho E aí ele foi me puxando para os eventos de customização Eles, vamos, Thaís, vamos que vai ser legal E aí eu fui entrando dentro desse meio E o Apagando Cicatrizes foi justamente um projeto Que trouxe beleza, aquilo que tinha desmoronado na época da tragédia Exatamente, realmente Foi justamente isso, né? Apagar as cicatrizes que foram deixadas em 2011 Sim, com certeza Você gosta de alho? Gosto Olha só, vou te ensinar, presta atenção Que hoje eu vou fazer aqui O que eu fiz, olha só, Thaís Eu fiz um alho assado no forno Ele ficou um bom tempo O que eu coloquei nesse alho? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de chimichurri Esse tempero fica por conta do que você gosta mais, tá? Fica legal com páprica, fica legal com orégano Vai depender do sabor que você quer dar a essa pastinha O alho já é bem forte, né? Então a gente já vai ter Olha como que fica esse alho Ó, ele vai ficar num ponto da gente Somente, ó Amassar e deixar com esse aspecto de pasta, né? Ele vai ficar nessa textura Deixa eu tirar aqui um galinho que ficou E olha só, ele não fica, Thaís, com aquele cheiro Forte do alho cru Sim Ele fica com um aroma muito mais leve Muito mais leve, tá? Pra cá, né? Muito mais leve Muito, muito mesmo E aí a gente vai misturar com manteiga Nós vamos fazer uma manteiga de alho Olha que espetáculo Não tem como Isso aqui dá, inclusive, pra fazer aquele velho pãozinho de alho Pãozinho de alho do churrasco, né? Do churrasco que ninguém dispensa, fala? Exatamente, né? Eu no churrasco, eu sou aquela que eu como O pão, o queijo É o carro-chefe do churrasco, né? O molinho Churrasco sem pão de alho não dá Ah, não dá não, fala Não dá não E aí a gente vai colocar um chimichurri O chimichurri é aquele tempero que tem várias especiarias, né? Reúne vários outros temperinhos Que é bem de carne Na Argentina se usa muito Eu costumo, assim, dar uma macerada nele na mão Para ele soltar ainda mais o aroma E pronto, ó Nós já temos aqui a nossa manteiga de alho preparada Forno pré-aquecido 200 graus Eu tenho um pão que eu trouxe lá da Du A Du é uma padaria maravilhosa Que só faz pães de fermentação natural, tá? Os pães de fermentação natural Tem pão que leva, assim, dois dias fermentando Esse daqui é um pão Olha que bonito esse pão Ele é um pão toscana Ele é um pão com páprica defumada Que legal E linguiça toscana Então ele é um pão muito saboroso Já é um pão muito saboroso Mas você pode fazer com qualquer pão Mas o legal é que tenha essa... Essa... Como é que fala? Esse formato, tá? Ou redondo Pode ser um pão italiano Pode ser um pão rústico O legal é que tenha um formato, assim, oval ou arredondado Esse pão aqui, ele é maravilhoso Então eu dou a dica Eu vou fazer uma propaganda da Du A Du tem duas lojas Uma no Cônigo, tá? E uma na rua Monte Líbano A rua que tá agora em obra Ela é a última loja da rua Monte Líbano E lá são pães de fermentação natural Tudo, até o croissant Tudo é fermentação natural Aí a gente pega Passa essa manteiga de alho Por cima Desse pão Ó Nós vamos fazer em duas partes Porque uma só vai ser pouca Que todo mundo vai querer Isso aqui vai ficar maravilhoso Bom pra fazer em casa A qualquer momento Às vezes eu receber alguém, né? Os amigos E aí A única coisa que vai demorar mais um pouquinho, gente Que aqui Você, né? A gente já tá na segunda etapa É realmente colocar o alho pra assar Sim E aí você deixa lá o alho assando Pelo menos uns 40 minutos Com azeite e com tempero Que bom Botou aqui assim E agora a gente vai encher isso de queijo Nossa senhora E vamos deixar no forno Não tem como dar errado, né? Não tem Não tem Queijo mussarela ralado Ó Mão de cozinheira tá sempre limpa A gente tem Cozinheira mesmo assim Não deve usar luva É verdade Porque a gente perde o tato Não sabe se as coisas estão do jeito que precisa Ó Bastante mussarela, tá gente? Isso aqui, apesar de estar parecendo queijo parmesão É porque a mussarela tá raladinha Então E vamos deixar ela dar aquela derretida Aquela gratinada Isso vai levantar um cheiro aqui no estúdio Dei uma untada com azeite no tabuleiro Ó Já pode até fazer isso, né? Direto no tabuleiro também, se quiser E vamos deixar até esse queijo derreter Dar aquela dourada por cima Vai ficar pro almoço? Vai, né? Fala Vou aproveitar, né? Vou aproveitar o embalo Com certeza Obrigada, Thaís Obrigada, Sônia Pela sua presença Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Esteja sempre por aí Realmente trazendo alegria Obrigada As pessoas Que é o que você tem feito Obrigada, viu? E até a próxima Até E você aí de casa Um breve intervalo comercial No próximo bloco A gente volta, claro Com muito mais E lembrando, né? Hoje é dia do teatro A gente tá mostrando tantas mensagens bonitas Mas vamos primeiro ver como tá o tempo Mostra aí pra gente Agora você dá uma esfiada em Lumiar 20 graus Olha só que delícia de lugar Lumiar Lumiar é sempre muito bom, né? A gente ter aqui no quintal da nossa casa 20 graus em Lumiar O teatro é uma arte milenar Que reflete o mundo no qual vivemos E também faz muitas perguntas sobre o mundo que nós queremos viver Ele tem o poder de transportar a gente pra outros universos Principalmente pra dentro de nós Ele também tem a magia do aqui e agora Que é aquele acontecimento único Que só existe porque tem ali Artista e plateia Vivenciando aquela experiência Que vai marcar a gente pra sempre Atravessa a gente Além de ser ator Eu também sou diretor E professor de teatro Por isso eu tenho a missão De passar esse conhecimento E essa paixão Pra outras e outras e outras gerações Não sou eu que vivo no teatro É o teatro que vive em mim Gente, peraí menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não E se eu te disser que o melhor EAD do país Tá por 149 reais por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia, administração, contabilidade Gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi Tô dentro Mãe, eu tô dentro É AD Estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Todo mundo tem direito a ser alguém Vestibula ENEM Eu tô de boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos, acabamentos práticos e funcionais Acabamentos práticos e funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Estamos juntos é muito mais que só uma frase pra estar Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso, tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estão Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida Planos a partir de R$ 162,22 mensais Fale com a Unimed Serrana RJ 229-9207-4516 Gente, peraí menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não E se eu te disser que o melhor EAD do país Está por R$ 149,00 por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço R$ 149,00 até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi, tô dentro Mãe, eu tô dentro É AD Estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular em mim Eu tô de boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertes Na projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais Projetar imóveis projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos O Toda Manhã está de volta e vamos falar de beleza, de moda, de coisa bonita que a gente adora ver aqui também no Toda Manhã A gente traz informação, coisas gostosas E é claro, né No dia a dia a gente precisa de dicas especiais Para a gente até se autoconhecer E às vezes a gente se olha no espelho A gente coloca uma coisa, coloca outra Não tá legal, não tá bem É por falta talvez de informação, viu Às vezes não é nem um dia que você tá ruim, não Às vezes é porque você ainda não se identificou Então, é claro que ele vai falar um pouquinho, né Sobre tudo isso No nosso quadro de moda Estou falando de Mikael Torres Seja bem-vindo, meu amigo Obrigado, Lu Bom dia Bom dia a todos Bom, isso que eu introduzi, né Às vezes a gente se olha no espelho Olha de um lado, olha do outro Não é que a roupa esteja ruim É a escolha que não foi boa, fala Nossa, muito legal Você fazer essa introdução sem saber do que eu vim falar Não, verdade E é justamente sobre isso Escolhas A partir de hoje nós vamos apresentar a cada semana Umas reportagens, umas matérias a respeito de escolhas Sim, sim E engraçado que alguém assim de casa que tá assistindo A gente pode falar assim Ah, eu não me ligo em moda Visto qualquer coisa Mas não é O simples fato da pessoa acordar Abrir o guarda-roupa E pegar Sim Já é uma escolha Mesmo que inconsciente Sim E a gente vai falar um pouco disso Ao longo dessas matérias Que eu tô desenvolvendo Junto com outros profissionais também Que eu vou trazer aqui semanalmente Além da escolha Você também pode apurar o seu gosto A sua técnica Através de técnica Sim Sabe? Ah, eu não sei combinar as roupas e tal Mas é o que eu falo das escolhas O fato de você escolher uma roupa e vestir inconscientemente Ah, mas foi qualquer uma Não, não foi qualquer uma Você deve ter visto Olhado E se identificado Ou numa vitrine Ou num personagem que você assistiu numa novela, num filme Ou até mesmo pessoas que você admira Que você é fã Eu vejo muito essa garotada de agora Como referência Os artistas Tivemos agora esse fim de semana O Lula Paloso Sim, sim E que é Assim, identificação imediata Com aquele artista E você olha assim Na plateia O público Tem esse link De estilo De gênero E entre outras coisas E a escolha está até na hora da compra Na hora da compra Se você tem roupa É porque você comprou Roupa Sim E assim Mesmo quem acha Que não se liga nessa coisa da moda É uma referência Sempre tem uma referência Seja por um artista Por um ídolo Os meninos, por exemplo Eles se identificam muito Com jogadores de futebol Ou músicos também Nem artistas Enfim Nós vamos falar um pouco dessas referências Meio que intuitivas Ou do inconsciente coletivo também Que determina a moda Por exemplo Está usando Nós tivemos em Friburgo Há uns anos atrás Um designer Um designer O Tayroni Sim Que ele começou a fazer artesanalmente Os sapatos dele De repente nos anos 80 90 Quem não tinha um sapato do Tayroni Aqui em Friburgo Desejos Era desejo Então isso é uma 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 ilustração De que o inconsciente coletivo Você olhando Né Admirando Na sua cabeça Vai Mexer Com É Na hora de você fazer as suas escolhas Sim Tá Mas hoje nós vamos falar da técnica Ah não sei que óculos que eu vou usar Às vezes a gente olha uma pessoa na rua Né Nós Que eu falo digo eu até Porque Você é mais técnico mesmo Pois é Eu sou mais técnico E eu olho às vezes assim Poxa vida Aquele rosto Mas com aquele óculos Né Aquele óculos não realçou Pelo contrário Aumentou Ou sei lá É Diminuiu Né A cor A cor E tem tudo a ver E aí existem Técnicas pra isso E existem profissionais também Capacitados Que podem te ajudar Porque tudo vai de Cálculo também Né O rosto Ele tem uma harmonia Dependendo do tamanho do seu nariz Do espaço Dos olhos Enfim É o que se fala na beleza de visagismo Né Eu não sei se muito bem Mas Tô trazendo uma convidada aqui Isso aí No próximo bloco A Cris Cunha Ela vai falar um pouco Dessa De como escolher A armação adequada Pro seu beauty Olha só E ela trouxe vários aqui Que a gente vai mostrar Já já Tô vendo aqui ó Prada É Umas armações bonitas Né Coisas Isso tudo ela vai explicar Isso mesmo Como se dá Essa Medição Né É meio que uma técnica mesmo Ok Então daqui a pouquinho A gente volta No próximo bloco Com o Micael A minha vida ter esbarrado Com o teatro Ou o teatro ter esbarrado Com a minha vida O teatro No teatro é o único lugar Que a gente pode ser todos Todo mundo Podemos fazer qualquer personagem E isso faz a gente ter uma compreensão De nós maravilhosa Sobre nós Sobre os nossos sentimentos Então O teatro É vida Eu também vivo do teatro Trabalho com o teatro E o teatro transformou a minha vida Assim Espero que Que a vida continue Me dando esse presente Esse prazer E essa honra De trabalhar com o teatro E viver do teatro Sou muito feliz E viva o teatro Viva Quer fazer a sua obra E economizar? Só na Vermar Tem forro de PVC Duda Por R$ 18,70 Ao metro quadrado É o melhor preço De toda a região Vermar Especialista Em transformar Os seus sonhos Gente Peraí menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não E se eu te disser Que o melhor EAD do país Tá por R$ 149 por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser Que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço R$ 149 até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia Administração Contabilidade Gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi Tô dentro Mãe, eu tô dentro Tinha, vem cá É AD estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Imperatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores Ligue 2522-1329 e agende sua visita Construção e venda Gêmini Engenharia Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição Assista a Zoom em alta definição Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos De volta com o Toda Manhã E é claro que o Mikael já fez as apresentações Mas a gente vai dar continuidade ao que a gente começou no bloco passado Que tipo de óculos combina melhor com o seu rosto? Vamos lá Mikael E agora a nossa convidada especial de hoje Bom dia a todos Bom dia! Hoje eu vim falar sobre a importância da escolha dos óculos Diferente dos sapatos, por exemplo, que a pessoa vestiu Ah, está confortável, então está tudo certo Os óculos nós precisamos mesmo de um cuidado extra Porque faz parte do nosso triângulo da comunicação São através deles que nós expressamos as nossas emoções Sentimos confiança ou não numa pessoa Então precisamos de cuidados especiais Existem alguns critérios no momento da escolha das armações Como, por exemplo, terços, os terços da face superior, médio, inferior Você diz a testa, o nariz e aqui o queixo Sim, então assim, existe alguma área de dominância visual? Alguma área recessiva? Lembrando que nem sempre a área de maior, o tamanho maior é o mais chamativo É o que se destaca mais Pois às vezes o terço é menor e tem algum traço facial que se destaca no rosto Então o segundo critério são os desejos de imagem O que você deseja transmitir? Como você se sente, a sua essência Conectado a como você quer ser percebido pelas pessoas O ver e ser visto E cada óculos transmite uma mensagem Vamos falar um pouquinho assim Eu vou chamar aqui Juan Vem cá, Juan, entra, Juan Vamos fazer um pouquinho de sol vivo aqui Eu de também que você está de óculos E está bigodudo Tem outro modelo ali também, Lu Tem outro modelo ali também Tem ali aqui, vem cá, o Arthur Os três mosquiteiros da TV Zoom aqui Fica aqui assim na cozinha Então, nós quatro Temos rostos completamente diferentes Sim, sim Às vezes também as pessoas pensam que formato de rosto é critério para escolha E não é Porque dificilmente alguém vai falar assim Ah, eu me incomodo com o meu rosto quadrado E mesmo que duas pessoas tenham o mesmo formato de rosto São desejos de imagem diferentes São particularidades do rosto diferentes Então cada um tem um traço que gosta mais de ressaltar O outro tem um traço que gosta de amenizar Ah, Cris, essa área me incomoda Então, eu prefiro Vamos começar pelo Arthur Gente, eu estou fazendo isso aqui Eu nem tinha combinado, né, Cris? Sim O que te incomoda no seu rosto? Luciana? Rápido Tem que ser rápido Hummm Hummm Ele é lindo Fala Juan, tem alguma coisa que te incomoda no rosto? Eu hoje estou com o rosto um pouquinho inchado Eu fiz um procedimento aqui na boca Mas nada que... Não normal assim, nada que atrapalhe Você? Claro, tá bem Eu tenho Eu tenho Ah, o quê? Rosto muito... Que eu acho muito cheio, né? Por eu ser gordo Meio traquinas, assim Eu acho Muito cheio Caras traquinas Tanto é que ela me perguntou nos bastidores Você trocou o óculos Não estava no dia que nós conversamos Você não estava com esse óculos? Justamente Quando eu trabalho, eu uso esse aqui Aham E no meu dia a dia, eu uso um com uma armação mais fininha Que é aquela coisa do ver e ser visto Então, Mikael Como você se incomoda com as linhas curvas Se você veste um óculos desse aqui Enfatiza Vai, vai Enfatiza Vamos trocar o do Eud Só em... Esse é um óculos que transmite proximidade, acessibilidade, empatia Não sei se vocês se lembram, assim É professora E geralmente usam armações arredondadas Por transmitir aconchego, proximidade, acessibilidade e atributos correlatos Eu sei Mas Cris, por exemplo Ali combinou porque ele tem um rosto, né? É fino É longínio, né? Sim, sim E o olho dele não é um olho, assim, muito expressivo É um olho harmônico De acordo com... Fica elegante, discreto Pois é Mas aquele óculos no meu rosto, por exemplo Eu acho que não fica legal Sim, sim Iria enfatizar a presença de linhas curvas Que é um ponto que te incomoda Aí eu troquei o do Eud Faz seus olhos, né? Porque está em harmonia com o contraste dele O que é contraste? É a diferença de profundidade entre claro e escuro Da pele, olhos, sobrancelhas e cabelo, barba E até o formato, né? Sim, e até o formato Então, assim, existe no momento da escolha dos óculos Três caminhos a seguir Harmonia, equilíbrio ou ruptura Ruptura é o impacto Harmonia é a repetição Então, ali nós temos uma harmonia Uma repetição do contraste pessoal Ó, agora bota esse No caso, o impacto é uma coisa não pensada No caso, a pessoa quer, por exemplo Eu com o rosto redondo Poderia amenizar esse, né? Rosto redondo Equilibrar com linhas quadradas Mas e aí eu quero usar o óculos redondo Então, eu quero impactar mesmo, né? Sim, aí você está criando harmonia Porque se você veste um óculos com armação arredondada Você repete as linhas curvas presentes no seu rosto É Olha só, ele já botou esse Eu achei que apagou Sim, fugiu do contraste dele É Tá vendo? E ele também tem presença de linha curva O formato do rosto dele provavelmente é misto Porque a testa, seguindo a linha capilar Tem linhas retas E aqui embaixo possui linhas curvas Então, repete na parte inferior da face Ficou apagadinho Bota esse, o Arthur, agora Eu gostaria que você analisasse meu rosto também Sim, porém Desejos de imagem Os terços são verificados através das medições Além das particularidades do rosto Também existem alguns testes Eu posso fazer com ele? Pode, pode Dê um sorriso, fale, veja se movimente a armação Vocês dois, obrigada Vamos deixar só o Arthur aqui agora Vem cá, Arthur Não movimenta Então, o primeiro teste está ok Segundo teste Entre o osso da têmpora e a haste do óculos É necessário que caiba um dedo Mais do que isso Ah, perfeito Perfeito Então não está nem grande, nem pequeno Está no tamanho ideal E o terceiro teste Que não passou É em questão da sobrancelha Porque não é interessante Que a sobrancelha fique por dentro da lente Mostra aqui de novo Sim, sim Sim, olha lá Apagou Apagou a sobrancelha A sobrancelha dele Não tem Esse aqui, será que? Esse Já Isso Veste esse Esse transmite pontualidade Precisão Refinamento Mas ainda ultrapassou a sobrancelha Sim, ultrapassou a sobrancelha Não está em harmonia com o contraste dele Né? Ele já é muito clarinho, né? Sim, não Em contraste, sim A pele, óleo, sobrancelha e cabelo Avaliando Mas às vezes, se você quiser Ah, Cris, eu quero elegância e descrição Está tudo certo Então, eu posso É um óculos que Para quem tem o rosto curto, é perfeito Entendi Porque ele dá o efeito de ilusão, de longilíneo Sim, sim Obrigada, Arthur Eu gostei Foi legal seu cobaio aqui Eu vou até colocar em mim Todas essas armações Sim Para você me dizer Vamos botar o de grau Primeiro, essas são iguais Não, um pouquinho Essa aqui é um pouquinho puxada Ó Eu vou colocar a de professora Linhas curvas Corujinha Esse é um óculos que transmite Proximidade, acessibilidade Abertura Conforto Ele é muito do perfil estável Intelectual Isso, isso, isso Muito intelectual Ficou bom Combina com você Sim Os óculos redondos Eu tenho cara de professora Cara de professora Os óculos redondos A depender do tamanho Ele pode transmitir criatividade Ou intelectualidade Sim Agora esse quadradão Esse quadrado Deixa o rosto mais longo Eu acho que também deu uma Por exemplo Eu vou tirar por mim Óculos de sol Quando eu visto A Ray-Ban Estilo Ray-Ban Eu acho que o meu rosto cai Sim Em contrapartida Existem pessoas que eu conheço Que quando vestem um Ray-Ban Nossa, o rosto sobressai Eu adoro Eu adoro meu Ray-Ban Você veste muito bem o Ray-Ban Eu fico, acho que Sabe aquela cara de... Esse passa no teste do sorriso? Ah, passou no teste do sorriso É, mas particular Eu dando meus... Eu ainda prefiro o primeiro pra ela Esse aqui tem uma puxadinha Sim, ele... Lindo Todos esses óculos de formato gatinho Ele dá um efeito lifting natural Porque alguns óculos... Eu gostei disso Lifting natural, gente, ó Sim Ele puxou o olhar Os óculos, eles... Além de impactar na face Também até na silhueta Alguns óculos enfatizam sinais de envelhecimento Às vezes a pessoa se incomoda com o bigode chinês Armações e efeito terra Fazem esse efeito E vamos para os de sol Vamos começar com esse... Não, esse aqui também é uma armação Esse é o de sol Esse daqui também é uma armação Vamos continuar com esses dois aqui Aí a gente já tem uma armação mais pesada Eu sou muito branca E... Vamos ver... Aí cria ruptura Isso Que foge da harmonia Eu gosto muito dessa coisa Do contraste e da len Da armação sobressaindo, né? Sim, tudo depende do estilo E do gosto, né? Dos desejos de imagem, assim Esse é um óculos que ele tem uma energia meio Então ele chama a atenção para o terço médio Vai chamar a atenção para essa faixa aqui Sim Do olhar, né? Porque ele não é tão inclinado, né? Ele tem uma leve inclinação, porém... Mostra aqui, gente, ó Vai chamar a atenção justamente... Gostei desse, hein, Lua? Para você Ó, perfeito A questão da sobrancelha Ficou perfeito Né? Isso bem E esse daqui já é mais pesado, né? Sim Sim Esse daí está margeando a sobrancelha Coloca o dedinho assim na rachinha Para baixo também ele aumentou a altura O teste do sorriso Né? A altura aumentou também Sim Em relação ao nariz Você diria que eu tenho um rosto, então, que combina com várias coisas? Sim Você tem algum ponto de incômodo ou algo que deseja ressaltar? As rugas, né? Gostei do lifting Então, Lu, para você o perfeito é o óculos gatinho Que tem essa... que levanta Isso E óculos de sol Ó Esse é lindo da Prada Transmite arrojo, sofisticação Ó, me disseram aqui no ponto que eu estou parecendo a Miranda Presley Olha Perfeito, maravilhoso Não, e ficou bom também Aqui O diabo veste Prada Prada Ó Lu, e ficou bom também porque ele não é um óculos muito grande, né? Sim Ele é confortável, né? Ele tem uma largura boa, ficou bem harmônico Não levanta as bochechas Isso é ruim, né? É verdade Essa coisa da bochecha Na altura da sobrancelha Porque cria um ruído, né? Imagina, eu estou aqui conversando e o óculos fazendo assim Cria um ruído na imagem Não é legal Muito interessante isso, né? Eu, assim, já sou uma míope operada Eu não uso mais óculos Mas eu usei durante... Aqui tem algumas Não, não Eu usei durante muitos anos o famoso redondinho Com essa armação bem fininha Porque me dava conforto Tradicional, né? É leve E você sabe que eu gosto, né? De um básico, tradicional Geralmente Não, é E o mais interessante isso Quem precisa do óculos, né? 24 horas É o conforto Sim, com certeza É isso aí Geralmente, assim, o que guia nossas escolhas Principalmente na armação São os nossos temperamentos A nossa personalidade Então, geralmente Pessoas que preferem armações arredondadas Têm o perfil estável São pessoas que prezam pelo conforto Sabe? Porque tem aquelas pessoas que o conforto não vem em primeiro lugar É estética Mas é estética Isso, isso Muito legal isso Agradecer aqui a Ariane Criança Isso, Ariane Ariane Da Rafa Xicri, né? Que cedeu os óculos Para que a gente pudesse mostrar um pouquinho, né? Você trouxe, assim, vários modelos Justamente para a gente identificar Essa diferença E é muito legal Também tem a diferença da mensagem Porque nós temos os cinco elementos de design, né? Linhas, formas, cores, texturas, volumes Sim E, por exemplo, você que gosta de transmitir mais jovialidade O acetato é perfeito também Esse aqui é bem, gostei Eu achei bem bonito O material de metal Ele transmite mais maturidade, mais precisão A gente pode ter um de cada, né? Sim, com certeza A gente pode ter um de cada, vamos fazer Cada mude semanal É, e hoje em dia Como antigamente o óculos Você já era chamado de quatro olhos Você tinha toda aquela coisa Quem usava óculos era meio que Sofria bullying Sim E hoje os óculos viraram um acessório de moda Um acessório de moda maravilhoso Assim como os sapatos Exatamente Eu indico, às vezes as pessoas acham Que só quem deve usar óculos São pessoas que têm a cuidade visual, né? E não, não é só Pode usar um óculos para fazer um estilo Sim, assinatura de estilo, né? Eu uso óculos apenas para perto, né? Para leitura Computador, essas coisas assim Mas é também pouquinho grau Eu poderia escolher Porque, assim, aquela coisa, né? Do óculos Eu tenho muito isso Que o óculos de grau Eu costumo fazer isso, tá? Eu até uso ele escondido É aquele óculos mais fininho Porque é ler Mas aí eu olho por cima Que é o óculos da vovó Que a gente chama Que é um óculos que eu uso para leitura Mas se eu estou vendo alguma coisa Eu não entro em conflito com a visão É complicado E que, na verdade, é o mais adequado para você ler, né? É, exatamente É uma questão mais de acuidade De ergonomia, tá, né? Com certeza Obrigada, né? Pela presença de vocês Eu também agradeço Cris, sua presença Vamos ter outras oportunidades De trazer alguns conteúdos interessantes Dentro desse universo da escolha E da técnica Com certeza Sempre trazendo modelos Muito obrigada, gente Deixa eu só finalizar esse bloco Porque ainda tem Porque eu quero cortar isso aqui Só para você Boquinha Mostra aqui de pertinho Só para você ver Olha Você vai escutar o barulhinho também Olha Olha que delícia Essa mussarela ficou bem É, como é que se diz É, dourada E olha Que delícia Faz que dá certo mesmo, viu? Ao vivo Aqui pela TV Zoom Aqui pelo nosso Toda manhã A gente vai para um breve intervalo comercial E daqui a pouquinho Voltamos com muito mais para você Olá, Luciana Olá a todos Muito obrigada pela oportunidade De falar um pouquinho sobre cultura Luciana, a cultura É um somatório de coisas De costumes De hábitos De crenças De valores É o que cria a identidade de um povo A nossa identidade Ela está relacionada A geração de conhecimento Ao exercício do pensamento Que são valores muito importantes Para a nossa sociedade E cultura e arte Estão diretamente relacionadas Através da arte Essa cultura Ela se propaga Então o que é importante também A gente valorizar Nossa cultura local Os nossos artistas locais O nosso estilo de música Como que o nosso povo também Como que o nosso povo vive E através hoje em dia Da tecnologia Nós temos condições De viajar pelo mundo todo E conhecer a cultura De muitos países E de muitos povos E a arte propicia A arte através do teatro Através da música Através da dança Através do cinema Da TV Então vamos valorizar a cultura E vamos valorizar a arte E muito obrigada Lu Por essa oportunidade Um beijo a todos A vida passa Nossa frente Vamos todos juntos É criar Um jeito bom De se aprender A alegria da criança Quem espera Vai ter de alcançar Um futuro mais feliz Escola Jardim Oh sim CDFD Escola Jardim Matrículas abertas Imperatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ Com apenas uma vida Planos a partir de R$ 162,22 mensais Fale com a Unimed Serrana RJ 22 9 9207 4516 Você sabia que a TV Zoom Agora é digital? Sintonize na sua televisão O canal 14.1 Pelo sistema Speed Fiber E pronto! Assista a Zoom Em alta definição O Poabre Gourmet O Poabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável e de qualidade Oferece Vite self-service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência no mercado Para você que busca Saúde e bem-estar O Poabre é a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E refeição Poabre Avenida Conselheiro Július Arfi No Espaço Arfi De onde vem a inspiração Para os seus sonhos Vem da vontade De proporcionar mais conforto Para a família Viajar Chegou a hora De encaixar sonho E conquista A Acianf Em parceria com a Canopus Oferece diversas modalidades De consórcio Para casa Carro Viagens Cirurgias estéticas E a segurança De uma empresa Com mais de 22 anos De tradição Consórcio Acianf Para cada sonho Uma conquista Quer fazer a sua obra E economizar? Só na Vermar Tem forro de PVC Duda Por 18,70 Ao metro quadrado É o melhor preço De toda a região Vermar Especialista Em transformar Os seus sonhos Você sabia que a TV Zoom Agora é digital? Sintonize na sua televisão O canal 14.1 Pelo sistema Speed Fiber E pronto! Assista a Zoom Em alta definição O Boabre Gourmet Tem uma gastronomia saudável E de qualidade Oferece Viver self-service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência no mercado Para você que busca Saúde e bem-estar O Boabre é a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E retenção Boabre Avenida Conselheiro Július Arfi No Espaço Arfi De onde vem a inspiração Para os seus sonhos? Vem da vontade De proporcionar mais conforto Para a família Viajar Chegou a hora De encaixar sonho E conquista A Acianf Em parceria com a Canopus Oferece diversas modalidades De consórcio Para casa Carro Viagens Cirurgias estéticas E a segurança De uma empresa Com mais de 22 anos De tradição Consórcio Acianf Para cada sonho Uma conquista Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ Com apenas uma vida Planos a partir de R$ 162,22 mensais Fale com a Unimed Serrana RJ 22 9 9207 4516 Quer fazer a sua obra E economizar? Só na Vermar Tem forro de PVC Duda Por R$ 18,70 Um metro quadrado É o melhor preço De toda a região Vermar Especialista Em transformar Os seus sonhos Você sabia que a TV Zoom Agora é digital? Sintonize na sua televisão O canal 14.1 Pelo sistema Speed Fiber E pronto! Assista a Zoom Em alta definição O Boabre Gourmet Tem uma gastronomia Saudável E de qualidade Oferece VF self-service Aquilo E prato executivo Todo cardápio É supervisionado Por nutricionistas Com mais de 20 anos De experiência no mercado Para você que busca Saúde e bem-estar O Boabre É a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras De cartão de crédito E retenção Boabre Avenida Conselheiro Júlio Zarp No Espaço Arte Toda manhã Está de volta E hoje é dia Você que ligou Para participar Do tarô De Robson Freyman Agora chegou o momento Vem aí O nosso tarô Bom dia Robson Seja bem-vindo Bom dia Um dia lindo Uma segunda-feira Iluminada a todos Você sabe de uma curiosidade hoje? Não Hoje é dia do aniversário Da Xuxa Ah Muito bom É verdade Ela está fazendo 60 anos Não é isso? 61 Olha isso 60 Eu sempre acompanho ela Porque é aquela coisa Meus filhos Meu filho Nasceu na super geração Xuxa E a gente acompanhava os aniversários Então era aquela coisa De ilaria Para lá Ilaria Para cá A gente não aguentava mais Mas foi bom Foi uma fase ótima E aquela coisa Hoje deve ser aniversário De muita gente por aí Então um feliz aniversário A todos É Mas a raia é dos baixinhos Não tem jeito Não tem jeito Com certeza Bem-vindo mais uma vez Obrigado Vamos então às perguntas do dia Vamos lá Começamos com o Geminiano Bom dia para você Tirou a carta número 12 Mora no centro da cidade Tem 20 anos E pergunta como será a semana? Bom dia Geminiano E bom dia de você estar participando Pessoal do centro Que bom E já bem Você tem 20 anos Uma idade boa Mas veja só Necessidade de tomar cuidado Com o lado financeiro Preste atenção Se você não está sendo consumista demais Opa Libere um pouco Porque eu sei que Tem muita coisa que atenta O caminho Pera só aqui para o Marconi pegar direitinho Que atenta o caminho da gente Porque faz realmente a coisa Acontecer E a gente quer Embalar Mas procure pensar Um pouquinho mais Em termos de futuro Tá Por que? Às vezes a gente precisa Centralizar o nosso dinheiro E pensar No que vamos fazer Do nosso futuro Os objetivos E os ideais Tá bom querido? Conserve um pouquinho aí Mantenha-se na sua segurança E faça realmente O que é necessário Tá Grande abraço E obrigado por você participar Lua Lua Tirou o número 4 Então preste mais atenção Com relação a isso aí Tá A semana Pede um pouquinho Mais de paciência Além disso Veja bem A gente já está chegando Quase na reta final Do mês de março Então Vamos em frente Gabriel Tira o número 17 Gabriel tem 19 anos Moro em conselheiro E pergunta sobre a vida em geral Gabriel 17 anos Que coisa boa né Que bom podendo participar Assim um grande prazer Gabriel Veja bem Tome muito cuidado Com as propostas Que vêm ao teu encontro Certas amizades Também É necessário Ter Fazer A avaliação Tá Tudo Se torna Assim Notável Na vida Da gente Com 17 anos Então Centraliza Porque você tem Uma coisa muito boa Você carrega a centralização De energias Então vai em frente Tá Porque o mundo Vai oferecer Muita coisa boa A você Grande abraço Luiz Felipe Bom dia Tirou o número 18 Tem 43 anos E mora no Catar No Califórnia Desculpe Pergunta sobre A vida profissional Luiz Felipe Bom dia Qual a idade dele É 43 Luiz Abre Você Tá Numa fase De produção Muito boa Tá Mostra algo Firme Concreto Pra você Tá Com uma situação Variável Então Aproveite o momento Aproveite as situações Porque realmente A idade Ela pesa um pouco Né Mas aí No seu caso Você tá em pleno Vapor Tá produzindo Muito bem Então Aproveite aquilo Que Deus Tá mandando A você Dá divas De criar Então Aproveite Tá Grande abraço Maria Luisa Bom dia Maria Luisa Tirou o número 5 É Mora em Conselheiro Tem 12 anos Pergunta sobre a saúde Hum Maria Luisa Bom dia Veja bem É Saúde Um pouco Variável Precisa tomar cuidado Com sua alimentação Tá Porque Veja bem Mostra uma sintonia Tanto negativa Com relação a Hambúrguer Pizzas E etc E tal Então Tem que segurar Um pouquinho Isso Luisa Porque pra você Vai ser melhor E você tá numa fase Já de Né De se tornar Super hiper Mulher Então Né Tá numa adolescência E tá se transformando Então tome muito cuidado Com a alimentação Tá bom Beijo aí Luisa Roberta Bom dia Bom dia pra você Escolheu o número 21 A Roberta mora no Califórnia Tem 43 anos E pergunta sobre a vida profissional Roberta Bom dia Ao pessoal do Califórnia Que bom Participando Né Isso aí Sua vida profissional Você tá numa variável Tá Certos momentos Você quer atingir O porto Quer chegar Né Porque você tem Um alto mar Tá num conflito Não fique assim Roberta Tenta centralizar E ir em frente Pra que as coisas Aconteçam Porque tem caminho Muito forte E com grande prosperidade E com grande prosperidade a você Grande abraço Roberta Agora é uma senhora Não deu o nome Senhora Escolheu o número 8 Tem 70 anos Mora em Olaria O moço da loja O moço da loja Tem algum sócio O moço da minha loja Aquela pergunta Sim Veja bem Sim Existe aí uma certa sociedade Desse moço da sua loja Com alguém Entendeu Só que o que você tem que analisar Se ele realmente está lhe pagando corretamente Está sendo correto contigo Tá bom Porque sociedade tem algo assim Tem alguma coisa envolvida Tá bom Grande beijo Ana Flor Bom dia pra você Tirou o número 17 A Ana mora na Chácara do Paraíso Tem 48 anos E pergunta como anda o relacionamento Ana Flor Bom dia pra você Seu relacionamento Mostra um elo Uma força Uma situação boa Sobre o teu caminho Mas precisa de uma coisinha Um pouquinho mais Diálogo Entendeu Porque Mostra uma certa fidelidade Mostra um certo caminho Mostra Sabe Tudo com Com energias positivas Mas tem uma coisa que às vezes Ele se torna assim Dentro do relacionamento Com muita brincadeira Com muita Sabe Isso daí às vezes não é bom É bom brincar É bom a gente ter aquela coisa Mas na hora da coisa séria A gente tem que ser um pouco sério Principalmente No amor Tá bom? Grande beijo aí pra ti Isso mesmo Vamos a mais um breve intervalo Pra gente voltar com a carta da semana Pode ser? Pede imagens Vamos lá Nós vamos a um breve intervalo comercial No próximo bloco tem a carta da semana Você vê aí Olaria no momento 24 graus Ainda quase meio do dia, né? E vamos acompanhando Durante nosso programa Toda a nossa cidade Quer fazer a sua obra E economizar? Só na Vermar Tem forro de PVC Duda Por 18,70 Um metro quadrado É o melhor preço De toda a região Vermar Especialista Em transformar Os seus sonhos Gente Espera aí, menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não E se eu te disser Que o melhor EAD do país Tá por 149 reais por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser Que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia Administração Contabilidade Gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi Tô dentro Mãe, eu tô dentro Vem cá É AD estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Interatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista de casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Realize seu projeto de vida No Residencial Gardênia Pertinho das mais variadas opções De comércio, serviços e entretenimento Oferecendo muito mais praticidade Para o seu dia a dia Apartamentos de dois ou três quartos Com excelente acabamento Prédio com elevador Garagem coberta E salão de festas Tudo planejado Para proporcionar Para a qualidade de vida Que sua família merece Venha descobrir Todas as vantagens De morar no Vila das Flores Ligue 2522-1329 E agende sua visita Construção e venda Gemini Engenharia Você sabia que a TV Zoom Agora é digital? Sintonize na sua televisão O canal 14.1 Pelo sistema Speed Fiber E pronto! Assista a Zoom Em alta definição E aí E aí Na Projetare você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Fricom as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Toda manhã está de volta e é hora de tirar aqui a carta da semana esperada, né? Sempre aqui pelos nossos telespectadores. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para você ficar à vontade. Eu vou buscar lá do outro lado. Pesada, pesada. Gente, mas está difícil a situação? Pesada. Bom, o que diz a semana? A primeira coisa que a gente deve agradecer é a nossa saúde. Então, seria a semana da gente buscar a nossa saúde. de buscar o nosso bem-estar. Muitas vezes a gente deixa de fazer um exercício, de buscar uma alimentação. Por exemplo, eu estava toda segunda-feira provando essas delícias aqui. E eu estava, ó. Estou tentando murchar um pouco. É difícil. Mas estou aí, estou indo. Então, gente, a gente tem que avaliar aquilo que realmente estamos precisando, né? Então, eu estou precisando perder por aí umas arrobas. E tem gente que está precisando ganhar uma arroba. Então, uma arroba é 15 quilos, né? Então, se eu perder 15, está bom. E a arroba do boi está caríssima, 300 e tanto. Então, veja bem, gente. É a semana que a gente precisa lidar com a saúde, com o bem-estar, né? E esse bem-estar não é só o físico, é o mental. A gente precisa realmente estar bem de cabeça, sorrir, brincar, puxar coisas boas para os nossos caminhos. Porque nós somos instrumento do nosso caminho, do nosso dia a dia. Ela, Luciana, não vai viver por mim aquilo que eu tenho que passar e viver. Então, a condição de cada pessoa é essa, procurar o seu bem-estar. Então, é uma semana que você procure isso aí, tá bom? Porque vai ser muito bom. Mas, no livro da atitude, ela já achou uma sintonia lá. Tome uma atitude otimista, ó. O óculos que eu falei para vocês, ó. Ó o óculos, ó. A atitude otimista tem o poder de dissipar as névoas que turvam a nossa visão, pois nos concentramos no poder da luz e do calor do sol interior. Quanto mais afirmamos a presença da luz e do calor, mais estaremos criando a realidade adequada para cada momento. A verdadeira atitude otimista não se aliena dos desafios e aventuras que precisamos ser encarados e vividos. Porém, tem a capacidade de transformá-los em impulsos criativos. Quando a nossa energia criativa se direciona para atrair e criar as condições ótimas para a nossa vida, estamos tomando uma atitude otimista. Sugestões práticas, para colocar em prática e atitude otimista. Contemple o que há de belo e de melhor nas pessoas. O benefício é mútuo. Procure sempre olhar para os defeitos... Desculpa. Procure sempre olhar para os efeitos de emoções e pensamentos nas situações de vida. Quando atentar para o modo como reage, terá tempo para corrigir o curso da energia, se necessário. A autoaceitação torna possíveis grandes mudanças. Pratique-a e o verdadeiro otimismo será o seu parceiro na caminhada. E toda ação correta desfaz eventuais malefícios. Todo relacionamento consciente é uma fonte inesgotável de otimismo. Verdade. É isso. É, otimismo. Vamos em frente. Para encarar a vida de frente. É verdade. Vamos em frente porque Deus está presente. Isso. Em cada um de nós. Em cada um de nós. Basta a gente perceber. É. Obrigada, amigo. Onde a gente encontra você? Na Alberto Browne 230, loja 7, pelo telefone 25239244 ou pelo celular 992-168-464. Tá bom? É um prazer. E que a semana seja linda a todos. E na próxima segunda, se Deus me permitir, estarei aqui com vocês. Grande beijo aí para todas as famílias. Tá bom? Obrigada, Robson, mais uma vez. E você aí de casa. Seja sempre bem-vindo aqui ao Toda Manhã. Amanhã a gente está de volta a partir das 10h15 com mais um programa feito para você aí de casa. Então, seja sempre bem-vindo. Uma ótima semana. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser. Toda Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Planos para empresas a partir de uma vida.